Conferindo as dúvidas com o nosso ortopedista. Olá, doutor Anelo! Olá, Roseli! A Ana Cláudia de Alfenas quer saber se ela deve fazer algum exame na clavícula, pois há dois anos atrás ela fraturou e ainda sente dor. Ana, você que teve essa fratura de clavícula, você teoricamente teria que tirar uma radiografia para ver se está consolidada essa fratura, se está colada a fratura. Se estiver colada, só fazer ginástica. Se não estiver colada, vai dar dor na sua clavícula. A Geise, de Mogi das Cruzes, assistiu o Segredos da Mulher e ela quer saber se todas as dores na perna de criança é decorrido de pé chato. Geisa, nem todas as crianças que têm dor nas pernas é pé chato. Por isso, pode ser que há alguma outra patologia aí instalada, como dor de crescimento, que são as osteocondrites, esforço físico e o pé chato é um dos principais. A Carla de Posto Caldas quer saber quais são os problemas que pode acarretar uma criança quando ela usa o sapato ou o tênis, um número maior ou menor. Carla, o tênis, o ideal é o mesmo número. Se possível, pode ser colocado um número maior, tá certo? Que não vai causar algum problema para a coluna ou para as pernas. O tênis apertado não é indicado, porque pode dar joanete e dedos em garras. O Paulo viu a cirurgia de joelhos no programa Segredos da Mulher e ele quer saber quais são os casos que é indicado essa cirurgia. Paulo, a retirada do menisco, no caso que você viu, foi necessário porque ele estava esgarçado. Foi retirado apenas 20% do menisco e o paciente continua com 80%. É, hoje em dia, é indicado suturar o menisco quando possível, para não dar artrose no futuro. Então, quanto menos mexer no menisco, melhor. A Ana Paula disse que bateu o joelho na carteira da faculdade há dois meses atrás. Quando ela vai andar ou caminhar, dói. E na época ficou roxo. Ela quer saber o que ela deve fazer. Ana, o trauma no joelho forma hematomas internos, por isso que fica roxo. Arrebenta uma veia interna e pode atingir um órgão nobre, ou seja, um menisco ou ligamento. Você tem que procurar o seu médico. Continue mandando as perguntas aqui para o Segredos da Mulher. Participe, porque só aqui você encontra essas dicas.